Fala pessoal, mais um Noite Avinegra no ar, nosso terceiro conteúdo nesta terça-feira 2 de janeiro, primeiro dia útil do ano, torcedor na ansiedade, leio aqui os comentários de vocês e claro, a torcida sempre tem razão, eu sempre coloco aqui o torcedor, sempre tem razão em relação a tudo e o grande X da questão é que o torcedor tem cobrado muito um jogador de renome, aquele jogador que realmente faça a diferença, aquele cara que seja a cerejinha do bolo em relação ao Botafogo na temporada de 2024. Está faltando isso, TF, na sua opinião? Vou dar aqui o meu papo para vocês nesse nosso Noite Avinegra, que está em nome de GolCase, se você quiser comprar uma capinha personalizada do Botafogo, entre agora na GolCase, está aqui o QR Code, também vou deixar aqui no primeiro comentário e na descrição o link lá da lojinha onde vocês encontrarão vários itens. Utilizando o meu cupom que é CANALDOTEV, vocês comprando duas, ganharam mais duas, totalizando quatro capinhas além de frete grátis. Essa garrafinha aqui, que é personalizada também, vocês podem ter o frete grátis utilizando o canal do TF. Entrem lá, são vários itens especiais do Botafogo, também de desenhos, itens para vocês darem de presentes, então tem várias coisas bem bacanas lá na GolCase. Entrem agora, é um presente atemporal, vocês podem comprar para utilizarem durante o ano, para vocês poderem dar de presentes, tem várias coisas bem bacanas lá na GolCase. Eu vejo o que vocês têm colocado no canal a respeito das negociações, o Botafogo tem três que estão praticamente sacramentadas, só não dá para falar que são sacramentadas, porque depende do anúncio do clube, depende da situação das assinaturas do contrato, então enquanto o Botafogo não sacramenta, a gente coloca sempre negociações encaminhadas, que são a do Jefinho, do Halter e também do Alexander Barbosa. Algumas outras estão ali em estágios finais, algumas vocês sabem que estão acontecendo, por exemplo, do Savarino, é uma negociação entre Botafogo e Real Salt Lake, está tudo certo, falta apenas a decisão do jogador, que está ali conversando com seus familiares para definir se vem ou se não, vem para o Botafogo, faltando apenas esse elo ali, da pirâmide das negociações. Você tem o John, que também tem uma negociação que pode acontecer, que está conversando, tem a situação do Benjamin Rollaser, que toda, acho que é Rollaser, porque eu já vi jogos da Argentina e falam Rollaser, não sei se eu estou com a pronúncia certa ou com a pronúncia errada, em relação ao camisa 10 do Estudiantes, é uma negociação também, que todo mundo sabe como que está. O estágio hoje, depois do que o dirigente do Corinthians falou, uma disputa entre Botafogo e a equipe do Benfica, o jogador tem esse desejo de jogar na Europa, mas o Botafogo tenta convencê-lo de que aqui no futebol brasileiro, talvez seja um caminho até melhor para ele chegar no futebol do Velho Continente, ganhando um título, sendo uma bagagem um pouco maior. Então está nesse estágio algumas negociações, tem outras que o Botafogo coloca em sigilo. Quando as negociações avançarem, a gente tenta trazer aqui para vocês. Então, nas negociações vazadas, nós temos essas aqui, três que já estão praticamente acertadas, soltando apenas os detalhes, e essas outras três que vocês estão cientes. Tinha do Medina, mas o Botafogo saiu da jogada, tendo o Gregory também, que tem uma situação que você teve uma nova proposta da equipe do Inter Miami para o Botafogo. Então tem outras coisas acontecendo também em relação ao Botafogo. E o grande instinto da questão é que o torcedor tem cobrado o quê? Uma cerejinha no bolo. O nome do Everton Ribeiro foi algo que chamou a atenção, um jogador que eu gostaria muito, mas ele preferiu jogar na equipe do Bahia. Algo que, no ponto de vista de muitos, é perder para o Bahia. Mas hoje, gente, o Bahia do Grupo City não é passar pano para a diretoria. É só entender financeiramente o que é o Bahia hoje. O Bahia tem, talvez, o parceiro financeiramente, falando do futebol mundial, que tem mais grana, que é o parceiro do Grupo City. O City está ali colocando recursos no Bahia, tanto é que a segunda janela de transferências deles, ela foi gigantesca. A gente não se esquece do Ademir, que chegou a negociar com o Botafogo. O Botafogo tinha um avanço com esse jogador, o Bahia foi e colocou um caminhão de dinheiro para fechar com o Ademir Pontinha, que acabou indo para a equipe do Bahia. Entre outras, a situação da renovação do Cuesta só aconteceu porque o Bahia iria dar um salário gigantesco para o argentino, o Botafogo teve que cobrir a proposta. Então, o Bahia hoje é um time forte em relação aos investimentos do mercado e acertou com o Everton Ribeiro, um jogador que eu queria muito. O que seria uma cereja do bolo, Tef? Seria aquele craque, jogador diferenciado? Coloca assim, o Rollaser, 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 eu vou tratar como Rollaser. O Rollaser, para mim, seria uma cereja no bolo. Um jogador, pelos valores investidos, até mesmo pelo que ele jogou nessa temporada, acho que seria aquele cara que o torcedor iria ficar felizão, como eu acredito que o Medina também seria. Ah, Tef, mas são craques consagrados. Claro, o torcedor espera sempre, quando você fala de cereja no bolo, um jogador estrelar, um cara que tenha histórico internacional, um jogador que seja um megastar. O torcedor sempre espera isso. A minha maneira de encarar uma cereja no bolo são jogadores que realmente façam a diferença, não importa se eles são estrelas ou não, se são jogadores consagrados ou não. Eu gosto de jogadores que tenham poder de decisão. Eu gosto de jogadores que sejam bons. Eu gosto de jogador bom. Não gosto de jogador mediano, gosto de jogador bom. Rollaser, para mim, é um jogador bom. Medina, para mim, é um jogador bom. Savarino, para mim, é um jogador bom. John, para mim, é um jogador bom. Ah, Tef, mas você está colocando vários bons. Cadê o craque? O craque você acaba ganhando no seu dia a dia. Vou dar aqui alguns exemplos de jogadores que, quando chegam em suas equipes, não são craques. O Cano, quando chegou no Fluminense, era craque? Não, era um jogador que estava jogando a segunda divisão pelo Vasco e foi jogado ali como pipoqueiro pelo torcedor vascaíno e chegou e faz ali 80 gols em duas temporadas com a camisa do Fluminense. O Arias, quando chegou no Fluminense, era tratado como craque? Não, veio como jogador ali da Colômbia, uma aposta do futebol do Fluminense. Quando você contrata alguns jogadores para o Palmeiras, eles são craques? Não são. A exceção do Dudu, quando chega lá, já era um jogador consagrado. Outros não. Você, quando contrata alguns jogadores para o São Paulo, são craques? Não são. De repente, você faz com que o jogador seja craque. O entorno ajuda muito. E por isso que eu cobro muito que o Botafogo tenha bons jogadores em várias posições. Porque se um jogador bom não estiver jogando bem, você coloca um outro bom. E esse outro bom somado com outro bom pode ser melhor ainda. Então, por isso que eu espero que o Botafogo pense nisso nas negociações. Não traga medianos. Se trouxer medianos, aposta na base. Pelo menos eu vejo assim. É se você está investindo para melhorar o time, que seja de bom para muito bom ou para excelente. É assim que eu enxergo que o Botafogo tem que agir nessa janela de transferências. Não adianta nada você gastar, você ter ali ações no mercado onde você não consiga encontrar bons jogadores. Ou que você não consiga encontrar jogadores muito bons. E o Botafogo tem ali conversado com jogadores que, no meu ponto de vista, são bons e muito bons. E podem ser excelentes. Dependendo ali de todas as situações. Você tem o Savarino, que fez temporadas excelentes pelo Atlético Mineiro. E eu acho que é melhor do que o Júnior Santos para a ponta direita. Se essa negociação avançar. Você tem o Jefinho que chegou, que no meu ponto de vista, é do nível do Vitor Sá. Que foi um dos destaques do Botafogo na reta final do Campeonato Brasileiro. E o que o Jefinho fez em 2020 foi acima do que o Vitor Sá fez. Então o Botafogo tem uma evolução. E tem dois bons, que podem ser muito bons, pelo lado esquerdo de campo. É assim que eu enxergo. Tem que continuar no mercado. E tem que fechar urgentemente. O Botafogo tem que acelerar. E tem que ter logo essas cerejas no bolo. Contratar jogadores que o torcedor olhe e fale. Caraca, investimos pesado. Porque eu leio muito aqui nos comentários. Ah, o Texo só traz jogador de graça. Não quer gastar com o Botafogo. Não quer investir. Para mostrar para o torcedor que você está realmente agressivo na janela de transferências. O torcedor tem que ver algumas ações. Por exemplo, pagar X milhões de dólares em um determinado jogador. Vencendo uma disputa contra um grande clube. O torcedor aí vai enxergar que, realmente, eu fui agressivo no mercado. Eu fui atrás de algum outro jogador. Mesmo você trazendo boas peças, como é o caso do Savarino. O torcedor talvez não enxergue isso. Ou vencer e trazer o Alexander Barbosa. Que segundo o Josa Novales ontem aqui no canal, um dos principais zagueiros do continente. O torcedor também não enxerga isso. Porque era um jogador consagrado. Mas se você vence uma disputa investindo pesado, ganhando, colocando grana. Aí o torcedor pode encarar. Mesmo que não conheça muito bem esse atleta, ou A, B, ou C. Ele pode falar assim, poxa, esse jogador aqui realmente pode ser importante dentro de uma temporada. Então vamos aguardar. Essa semana é decisiva. Porque na próxima segunda começa a pré-temporada. Então o Botafogo tem que acelerar em vários processos. E que nessas acelerações consiga fechar com jogadores importantes para o ano de 2024. Tamo juntos. Beijo. Cinco da manhã e serei de volta. Amanhã tem resenha com o TF. Quatro horas da tarde. Bruno Lazzaroni. E na quinta-feira, Magno Navarro, às 14 horas. Ao vivasso, os dois papos. Entrem lá no resenha. Link aqui embaixo. Começamos a temporada 24 aqui, né? Tanto no canal do TF e também lá no resenha. Valeu e fui. Tamo juntos. Comentem aqui. As opiniões de vocês são sempre importantíssimas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí